Olha aqui, tá vendo que tem uma bolinha embaixo assim, ó, memórias. Tirou aqui, ó, a gente vai gravar, vai salvar nas memórias. Mentira, dá pra você tirar a foto? E pronta, aí você posta depois. E olha que já começou, começou o nosso mix diário nessa sexta-feira. Gente, eu estou muito bem acompanhado. Vocês acharam que eu ia gravar realmente esse programa sozinho? Não, isso é meio que um dançarino de palco pra acompanhar eu. Ficou maravilhoso. Felipe Gaia, você é um ótimo instrutor de tutorial. Se você não sabe mexer no Snap, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais de Felipe Gaia e Ivo Mozart, esse garoto pode te ensinar tudo. A gente vai começar a dar um curso, né? Eu sei, eu vou agenciar. Ele vai ser o quê? A dançarino de palco, ele vai me acompanhar. Pra dar dinâmica. Então vocês aguardam, porque vai vir um tutorial maravilhoso. E olha só, Ivo Mozart aqui, vamos falar muito sobre o seu novo álbum, que é o 29, sobre clipe novo que ele vai lançar aqui no mix diário, que é o Se Namorar. E tem muito mais, ó. Pra você saber, vai ter desafio, tá? Vai ter desafio? Me aguarde. A gente tava aqui discutindo sobre o álbum novo do Ivo, que é o 29. Pra quem não sabe, gente, a gente já se conheceu há um tempo atrás, quando ele participou do Eu na Mix, e ele foi um dos jurados que eu tive que entrevistar ele. A gente falou muito também já sobre o álbum 29, e na época ele me escolheu, gente. Olha, posso dizer que teve toque de Ivo ali, ó, pra eu estar aqui. É engraçado, porque eu acho que toda a produção ali, todo mundo lá atrás, todo mundo falava, não, legal, todo mundo que tá aqui, era, todo mundo era muito bom, né? Sim. Mas você, a gente todo mundo sabia que era você, vai. Gente, eu paguei, tá? Eu paguei, eu paguei. Chega de bom, dá. A brilha é bom. A brilha é bom. Demais. Mas vamos lá, vamos falar. Fala sobre esse seu álbum 29, o que que a gente pode esperar, quais são as coisas diferentes? Cara, então, o álbum foi lançado no final do ano passado, né? Engraçado, porque fica velho muito rápido. Eu lancei agora, nem, nem, não cheguei nem a fazer turnê no Brasil inteiro. É, o álbum teve seu primeiro single, que foi Quero Um Beijo Meu, que tocou muito no Brasil inteiro. Maravilhoso, mano. Que é Bruno. É, agora, segundo single, Se Namorar, começando agora o lançamento na internet, aqui na Mix, com o clipe, logo mais, entre em todas as rádios no Brasil. Quando entra na rádio, aí o negócio perde, né? História, né? Porque eu entro na Mix, então Mix... É parceir, a Mix, a gente é muito parceiro. Sim. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você agora, e de poder participar da sua história também, porque o legal da nossa vida é a trajetória. Sim, é muito bom isso. E na hora que eles falaram, o Ivo vai vir, a gente foi muito animado. Porque fez parte, e com certeza, teve seu dedinho para estar aqui também, né? Que isso, é legal que a gente tá aqui conversando de luz, né? É coisa boa, e o... Ó, tamo como se a gente estivesse em casa, em cima do sofá, com o pé no chão. Não faça isso no pé do sofá, tá? Não faça isso em casa. Só se a mãe deixar, hein? E o disco, antes de entrar para gravar o disco... Que olha aqui. Esse aqui é meu, tá? Mas quem quiser, fica a dica aí, tá? Esse aqui eu não vou dar. Eu vivi coisas muito legais antes de entrar no disco, porque eu acredito que a música tem que trazer uma aura, fora as músicas, né? Sim. Então, eu fiz uma viagem para a Tailândia, para a China, e para a África do Sul com minha mãe. Eu fiz o meu projeto social, que eu dei palestra para 20 mil jovens sobre sonhos e valores contra a minha história. E aí, depois de ter vivido tudo isso, eu entrei no estúdio e gravei o disco. E são todas as músicas que são escritas para você, né? São todas as suas. E tenho várias parcerias com grandes amigos. Então, assim, eu sou compositor também, além de cantor. E depois que eu lancei esse disco, que foi em dia 29 de novembro, eu já fiz 170 músicas. Então, assim, eu trabalho muito escrevendo. Caramba! A música mais tocada no primeiro semestre no Brasil, graças a Deus, é uma parceria minha com os meus melhores amigos, se chama Romântico Panônimo, do Max Bellucci. Eu estou agora arrepiado. Você conhece essa? Você conhece essa, cara? Não, por favor. Traz aqui meu celular. Gente, eu vou ter que mostrar. Eu sou tão viciado nessa música. Pra você ter uma noção. Gente, maravilhosa, né? Uma salva de palmas. Mas, olha, eu vou ter que mostrar isso, porque eu fiquei agora assustado, sério. Eu fiz snaps hoje, antes de vir pra cá. Com que música? Eu resolvi fazer ela uma historinha. Você fez uma historinha? Lembra daquele garoto? Ah, não. Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola? Eu fiz uma historinha toda, gente. Que devia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara Que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua E aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinham assinado no cartão Romântico Vamos falar um pouco sobre se namorar, Que tá lindo, né? Cara, se namorar é uma música tão especial Eu fui morar em Floripa ano passado Eu consegui ficar só um mês Porque o trabalho parou, né? Eu tava no lifestyle, surf, stand-up todo dia E eu recebi meus melhores amigos De diferentes partes do mundo, lá em casa Pra fazer música E um deles se chama Phil Batista É um dos caras geniais que eu conheci na minha vida É o cara mais talentoso Ele foi de Nova York pra Floripa A gente escreveu se namorar juntos E o final da música Que é a parte que é meio rap Tinha travado Eu falei, pô, Phil Eu vou dar um rolê de stand-up Eu já volto Cara, eu entrei no mar Andando stand-up Voltei e falei, cara Veio o que é Pouco a pouco Todo o tempo que nós temos É tão pouco tempo Pra gente se namorar E aí Quando a gente terminou a música Eu falei, nossa, Phil Essa música é certeza que vai virar Música de trabalho Porque Ela tem um sentimento Toda essa energia, né? Tem um lance brasileiro também Cara, é demais Então, gente Dá nem pra falar Acho que o pessoal tem que ver Vai Com você Estreia ela É a estreia de se namorar Ivo Mozart Diretora Bell Murray Você sabe que eu sou uma pessoa Que adora essas dancinhas Ah, não Então vamos Tu vai me ensinar agora Essa é simples São quatro passos Que é Se namorar Tá Cruzou Tá Tá Que aí vai reto Cruzou Cruzado Descruzou Se namorar Se namorar E aí É só assim Só que aí Você pode Fazer do seu jeitinho Já aprendeu Você põe toda a ginga Malemolência E é isso aí Meu, demais Demais Que mais esse clipe Tá lindo Gravado lá no Los Angeles Califórnia Que praia Que tudo, né? Incrível a iluminação Daquele lugar Então Tá linda essa imagem É Eu achei louco A Bell Murray Foi a diretora Que fez essa edição Incrível Essas cores O Phil e o Saulo Que são meus Os dois caras mais talentosos Que eu conheço Os dois participaram Na gravação da música Esses dois que Que aparecem Eles são seus amigos São meus amigos E eles gravaram a música Comigo E a gente foi pra Calif Junto gravar Então assim Foi incrível E eles tinham uma dupla Que era Chama Big Grey Mas agora Um tá nos Estados Unidos Outro tá aqui Mas Confere na internet Big Grey Que eles são Olha só A gente quer uma turnê Logo nesse álbum Porque a gente sabe Que já rolou uma turnê Aí lá no começo Que foi na Europa Aí eu já te pergunto Por que na Europa E não no Brasil Cara As pessoas falam Você começou fazendo a turnê Na Europa Não foi bem uma turnê Quando eu comecei Porque eu fui tocar na rua E aí eu vi que o negócio Dava certo Eu viajei 20 países Fazendo isso Tocando na rua Aí depois eu fui contratado Pra uma turnê em Portugal Que aí foi uma turnê incrível Nossa em Portugal Que é isso Foram seis shows lotados Sold outs Pagaram um inseto Fenômeno lá também E foi engraçado Porque eu cheguei lá E a galera me reconheceu Na rua Eu falava Meu, estou em outro continete Cara Que legal Nossa, deve ser muito bom isso E aí eu usei O intervalo desses shows Que eram todos os finais de semana Pra ir tocar na rua Em outros países Com os meus amigos Registrando tudo Então Eu toquei de novo Eu saí de um show lotado Em Portugal E ia pro Marrocos Tocar no deserto do Saara Então foi uma A vida é feita de momentos Ele tá achando Gente Que assim Tá tudo muito leve Muito tranquilo Chegou o momento Desafio no Mix Diário Você tá achando o que? Que é pipoca Que você vai comer Assim coisa leve Cara, se fosse com óleo de coco E sal rosa Eu aceitaria O diferentão Eu gosto de ser o diferentão Porque eu nunca vi essa Mas olha aqui Sabe exército Assim Quando você tem que fazer um negócio E fica um cara lá em cima de você Falando, falando Um general Por isso você tá acabatulado Eu serei exatamente isso Um general hoje Porque eu vou Sortir aqui Algumas perguntas Você vai ter que responder Tipo, muito rápido Tá Vamos lá Vamos pra primeira Ai meu Deus Olha o nosso relógio é igual Auuu Olha os meninos Meu bem de style São uns gêmeos até no relógio A pessoa fez o que? É tão delicado Que ela rasgou Mas vamos lá Três coisas pra se fazer Num domingo à tarde Valendo! Andar de stand-up E ir de bike Vai, 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 vai E comer uma pizza Três coisas Próxima pergunta Pizza Três ídolos Bruno Mars Elvis Presley E John Legend Ah, tem que ser muito rápido Muito rápido Três lugares para viajar com crash Tailândia, Marrocos Vai, 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 vai Que pressão, Felipe Gaia Três poses pra uma selfie perfeita Tá Dois Três Essa é clássica, né? De cima A galera bem de cima Eu acho que foi boa Tá, eu vou confessar que essa é a que é o mais fácil Mas ok, vamos lá Um, dois, três, valendo Três palavras que você está pensando agora Nossa, pizza, pizza, pizza Eu acho que a pessoa está com fome, né? Beleza Beleza Três bebidas pra tomar no frio No frio No frio Água Água com gás com limão E um café bem quentinho Não Gente, eu queria ser um general Mas não está dando, né? É que eu parei de beber faz um ano Água e água com gás Eu parei de beber faz um ano Nem vinho Um chocolate quente, um chá Eu não tomo chocolate Eu sou mais, eu sou natural agora Eu gosto das coisas mais naturais Um chá gelado Mas você falou no frio Mas um chá gelado eu gosto Não, um chá gelado eu gosto No friozinho, um cafezinho quente Olha só Aqueceu Um heart Duas Vamos lá Três artistas que você recomenda Valeu O que eu recomendo The Weeknd Ivo Mozart Roberta Campos Roberta Campos é muito boa Última Um, dois, três Três instrumentos musicais O que ele lê violão e piano Foi Quanto a pressão é general Espero que tenha sido um bom soldado Se todo mundo tivesse um general desse, né? Não, mas cara Agora a pessoa fica aqui, ó Viciada Não para mais, ó Aí você tá comendo uma pizza Com a família inteira na mesa Você tá contando sobre a vida E seus braços instintivamente estão lá O quê? É, não, a pizza Foi muito bem hoje na prova E aí o legal, sabe o que é? Você olha pra pessoa A pessoa tá fazendo isso E na cabeça dela tá Exatamente Exatamente Chega, tá Chega Senão eu não vou conseguir parar Mas vamos lá Falar sobre agora Umas curiosidades Vamos Me diga uma coisa Quais são os planos pra 2016? Olha Olha, eu sou muito louco Eu gosto de fazer planos E realizá-los na hora Você até tava vendo um Instagram ali Semana passada Eu falei Preciso sair Eu sempre fui muito da natureza E eu tô há muito tempo em São Paulo Trabalhando muito E essa frequência É muito forte Se você não tá fazendo nada Você acha que Tem uma coisa errada E aí eu falei Bom, preciso me desconectar um pouco Nessa frequência Eu ia trabalhar, lógico Pra gerar conteúdo Então eu dormi no carro Sem destino Entrava nas ruas de terra E seguia seguindo Enquanto encontrava uma cachoeira Fazia uma fogueira Gente, confere na estadeira Não, confere Eu acho que vocês podem até colocar no ar Essas fotos de onde eu parei Porque tá muito legal Uns lugares sensacionais Eu até falei Isso é Brasil E a galera Todo mundo achou que eu tava fora do Brasil Então Porque é muito bonito Dizendo Ah, que é muito perigoso É perigoso Lógico Dormi no carro Mas eu fui pra lugares tão distantes Não passava carro Não passava gente Não tinha como acontecer Não vai acontecer nada Fé e pensamento positivo E foi uma das viagens mais incríveis Que eu fiz Porque lá O tempo passava muito devagar Eu não ficava na internet Não tinha televisão Eu tava na natureza Então eu fazia a fogueira Eu ficava fazendo música Nossa, que demais Que delícia Só que aí eu gravei muito vídeo Fiz muita foto Fiz um material bem legal Muito conteúdo E assim A galera fala Pô, não, preciso fechar com uma produtora Gente A gente tem que fazer as coisas Autos suficientes Eu com a câmera da frente do iPhone E com E com fone Eu tô fazendo os vídeos Que vão virar uma série No meu YouTube Então hoje Não tem essa De ter que ter dinheiro Isso é muito legal Porque tem muita gente Que fica esperando muito Das outras Das pessoas fazerem Das pessoas te convidarem E a gente Tem todas as armas na mão Hoje em dia Pra poder fazer tudo Você tem um iPhone E você tem tudo Você tem tudo O que vale mais do que dinheiro São boas ideias A gente só vai ter boas ideias Quando você para De se conectar com as coisas E se conecta com você É por isso que eu gosto De sair de São Paulo E ir pra natureza Que é uma hora Que eu dou um break E falo Bom, agora tá na hora De mergulhar Nos meus pensamentos E é aí que eu começo A pegar as ideias Mais legais de todas E trazer pro meu universo Que é criar conteúdo Música Poesia E levar pra galera Isso é muito legal Tenho mais uma curiosidade Qual? Quais são os artistas Assim que você gostaria De fazer uma parceria? Cara, que eu queria Fazer uma parceria Ó, depois dessa música nova Do Justin Timberlake É o Justin Timberlake Cara, que música é essa? Incrível Muito sensacional Energia O beat Por isso que ela tá fazendo Esse sucesso todo, né? Porque é uma música Que tá contagiando tudo Onde você passa Você começa a tocar Você quer levantar Você quer ir Parece que traz uma alegria Junto com ela Imagina quando ele lançar O álbum dele Porque quando o Timberlake E o Bruno Mars Lançarem álbuns Cara, vai mudar Assim, todo mundo Vai fazer alguma coisa Parecida com o que eles Vão fazer Eles criam a tendência Então a gente Tô bem ligado O que eles estão fazendo Bem ligado E pra fechar com chave de ouro O nosso mix diário Dessa sexta Primeiro, muito obrigado Por sua presença Pô, foi demais Tamo junto Podia fazer isso mais vezes Com certeza, viu produção? A gente quer mais vivo Aqui no mix diário Vocês concordam? A gente podia fechar um dia E um dia a gente gravava Três meses Toda segunda-feira Porque ele precisava Vim todo dia pra Paulista Vem de pronto Vem de um mês Um mês Mix diário Felipe Gaia Ia ser demais Fechou Fechou Vamos conversar isso, tá? E olha só Vamos de música então? Vamos lá De se namorar Então Você podia fazer o back Involco e cantar Ao mesmo tempo no refrão O que você acha, Felipe Gaia? Então vamos lá Eu sempre tô tentando Participar de uma dupla Eu recebi o convite Dessa vez E o Moza de Felipe Gaia Nova dupla Pop Brasileira Chilins Cuidado que a gente tá chegando Deixa eu te falar Do meu amor Nesse momento Vem sentar mais perto Aqui de mim Quantas vezes a gente Nem precisou falar Nada Pra gente se entender Pouco a pouco Todo tempo que nós temos É tão pouco tempo Pra gente Se namorar Um, dois, três Se namorar Se namorar Se namorar Se namorar Se namorar Canta aí Se namorar Se namorar Se namorar Felipe entrou errado Mas tudo bem É assim, ó Eu vou cantar Se responde Se namorar 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 A gente errou Acertou Eu achei lindo Eu achei lindo Valeu Muito obrigado Passe agora Olha todas as suas redes aí pra galera conferir tudo de Ivo Número. Ivo Moser, com o Tei Mundo no final, é igual o Pianista. Ivo Moser, você pode me encontrar no Snapchat, no Twitter. Eu sei até gravar agora o Snapchat pra gravar. Ele sabe usar memórias agora. Facebook, Instagram e principalmente o meu canal no YouTube. É isso aí. Ivo Moser, oficial. Fechou? Valeu, Fê. Tamo junto. Incrível, hein? Muito obrigado. Mix Diário fechando com chave de ouro, gente. Muito obrigado. Grande beijo. E a gente se vê aqui na Mix TV. Valeu.